Tô viajando, tô viajando Estamos a caminho do Brasil Acabamos de chegar no aeroporto Já despachamos as malas Estamos indo pro primeiro destino agora Que é Fortaleza A melhor parte é que Bom, o Paulo vai pra João Pessoa ver a família dele E depois eu vou pra Rio Preto, mas minha avó não sabe Então ela vai pijar Quando ela ver esse vídeo eu já vou tá lá Essas cunhadas se amam, viu Bem a hora de se ver Aqui veio buscar a gente Bela, você tá feliz Bela? Muito, muito, muito ou pouco, pouco, pouco? Muito, muito, muito Eu quero mais, é só brilho Bela, qual sorvete vai pegar? Eu quero de barrilha Brigadeiro? E você? Barrilha! Boa tarde Muito obrigado 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 Estamos aqui no Morro Branco Ceará, Brasil Um paraíso Segundo dia da nossa viagem Gente, que lugar é esse? Muito, muito lindo Meu Jesus Isso aqui é uma terapia pro corpo Não E pra mente É a coisa mais linda que eu já vi, sério Não sei se arrebenta aí no meio do outro Queimou É não, acho que é a formiga O que você tá achando até agora da nossa viagem, nossas férias? Tô gostando Legal Gostando muito, muito? Sim Pessoal, o seriado Game of Thrones escolheu seis lugares no mundo pra colocar um trono em cada lugar E exatamente aqui eles escolheram colocar o trono da Valyria Aposta, 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 aposta Aposta, aposta, aposta Aposta Vai, Gustavo Vai Pega seu março aqui Tá boa a piscina? Tá Já tô indo Vou mergulhar aí com vocês Vou dar um tibum aí Rapaz Ninguém vai brigar com o seu homem É sério As preparações aí do Gegê As cansaí Doutor Gegê no comando Eu tomando cerveja Pode o mundo se acabar E a gente tá aqui Eu quero, ó Cabelo Desce Eu não quero saber quem pintou o céu de azul Eu quero a gente da tinta Eu tenho Eu tenho Mas não Mas eu nem sei Pachu A atividade Que eu vou te botar Pessoal Pessoal E dá pro gado comer na temporada de seco E dá uma olhada nessa flor aqui, ó Tá vendo só? A flor do cacto, ó Você falou que o mandacaru, que é onde a gente vai ver lá à frente O mandacaru, ele só dá uma flor no ano e nasce de noite E quando chega de manhã cedo, já morre É uma flor no ano só, apenas Joga essa pedra, Bela Aê, ah Aê Uh, uh Gente, estamos nas falésias do Morro Branco Que lugar fantástico Sério, não, todo lugar eu acho que a gente está falando isso, né? Que lugar incrível Paraíso É um paraíso, mas não Aqui, mostra aqui atrás Olha só Tem, o que chama isso? Falésias, né? Falésias, é É tipo umas montanhas de areia Parece que é pedra, mas é tudo areia Você pega, ela destrói na sua mão A gente desceu, o Paulo Henrique filmou um pouco, né? E agora vamos subir de novo Mas, e tal, o pão do sol está descendo agora Está lindo também Nossa, que delícia Eu não faço essas acrobacias que o Paulo Henrique fez Porque eu tenho medinho Porque aqui é onde o rio encontra com o mar Então eu sei, eu tenho certeza que tem peixe O peixe não é minha praia, né? Então, fica aqui em cima Só vendo E aqui é conhecido pelo kitesurf Tem bastante vento As ondas não são tão grandes Mas você vê a capital do kitesurf do Ceará Mas você vê a capital do kitesurf 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 do Kitesurf